Bombinha É o que? Uma bombinha para todo lado O que é isso que está na mão? É o pente da maldade aqui Mostra aí Estão vendo? Espera aí E esse correio? O que é que tem dentro dessa boca aí? O que é que tem dentro dessa boca aí? Tem um Ray-Ban original Bota aí na cara aí Bota aí na cara aí Bota aí na cara aí Tem um jaguante bucal, tem meu fio dental Fio dental? A escova Colgate Colgate Olha tem Colgate para nós Bota aí na cara aí Essa hora aqui é foda O que é só para mim? O que é massa e a minha Juliette que eu tenho Bota aí na cara Juliette é massa Bota aí na cara Isso aqui é só para ocasiões especiais Ocasiões especiais Aqui é o novo guitarrista do pisadão viu? Chama no piseiro Pinto Fly na guitarra É o diacho mesmo É o apelido do meu Pinto Fly na guitarra É o apelido do meu Pinto Fly na guitarra Agora eu vou ver aqui o meu Meu personista moral É respeitado chefe Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Olha o cabelo todo bagunçado Ele é primo do amigo do conhecido do vizinho Que mora lá perto da casa do cremosinho É Aí tem Aí é só jogar para o lado assim Jogar para o lado Só o ouro Ronaldo acha que ele chato Ronaldo tá do sangue Ronaldo tá do sangue Ronaldo tá do sangue Olha o bambu aí ó Vai dar um beijo neguinho Olha o bambu aí ó Olha o bambu aí ó Olha o bambu aí ó Eita Já estou com medo ali Já deu tempo de pouco para ali Que eu estou com medo viu né Bora faz só É não porra é balinha Bombinha aquela bombinha Tá Bora galera Bora Daqui a pouco é nóis É não é neguinho É Porra Porra carai Não chega não moço Não aqui hoje aqui é matado Casa cheia Sabe ou não Sabe É a produção aí É a produção aí Sabe aqui é casa cheia Não faz não né Rasbe marinho Eu já me dei lá para...